Música 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 Fui para a escola a chegar à lata Canceladas para partir a mata O recreio era o primeiro Porta fora que duraste o dia inteiro O que eu corti em pedaços Dignes que te quede se acarmesse Só vou ouvir e descrevo Tô cabrão enquanto morri Volto para lá Tô que eu sou Vem que nasceu, vem que nasceu, vem que nasceu, vem que nasceu E nasci, nasci do estalo, misturado de prato com revalo O meu primo que era meio otário, queria ser padre, foi para o seminário Abrirá-se o nome, só sabia rizar, enquanto eu agora jogar a lata no Johnny Guitas Porque eu sou, para que nasceu, eu sou 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 Para que nasceu Para que nasceu